Teoria Geral do Processo, este é o tema do Saber Direito desta semana. A professora Gabriela Oliveira Freitas, doutoranda em Direito Processual e assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fala sobre o Direito Processual e o novo Código de Processo Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.just.br Você sabe também, pode estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou a Gabriela Oliveira Freitas, professora de Direito Processual. Estou acompanhando vocês nas nossas aulas de Teoria Geral do Processo. Nós já abordamos o novo Direito Processual, tratando do novo Código de Processo Civil, promulgado agora em 2015, com vigor programado para 2016. Também já tratamos as teorias do processo e também dos princípios processuais. Então depois de abordarmos o processo como um dos elementos da trilogia estrutural do processo, vamos nesta aula abordar o tema jurisdição. A jurisdição é tratada como um dizer o direito, que vem do latim jurisdictio, em que o direito vai ser interpretado, vai ser falado pelos julgadores. A jurisdição, assim como o processo, vai ter conceitos diferenciados, dependendo do modelo de Estado que é adotado. Num Estado liberal, essa perspectiva de dizer o direito vai ser um pouco limitada, porque não se está interessada em resolver de fato o conflito das partes. Então o juiz tem tão somente o dever de trazer a lei para o caso concreto. Já no Estado social, essa jurisdição vai ser um pouco ampliada, consagrando o maior poder do judiciário. E agora o nosso trabalho é analisar a jurisdição no Estado democrático de direito. Em uma pesquisa pela literatura jurídica brasileira, percebe-se uma grande variedade de conceitos para a jurisdição. Existindo uma grande dúvida se ela seria poder, dever ou função do Estado. Inicialmente, ela era tratada como um poder. O Estado passou a deter o monopólio da jurisdição como um poder de dizer o direito, poder de resolver os conflitos privados. Todavia, agora no Estado democrático de direito, essa perspectiva da jurisdição deve ser revista, não pode mais ser considerada como um dever, um poder do Estado. Tendo em vista que o Estado não pode se eximir de cumprir o seu dever jurisdicional. Ele não pode se excusar de resolver o conflito que lhe foi apresentado. Como se sabe, o judiciário é inerte, ele opera a partir do princípio da inércia da jurisdição. Ele aguarda até que os conflitos lhe sejam apresentados. E as partes optam pelo momento, pelo conflito que elas desejam apresentar e se desejam apresentar o conflito ao judiciário. Ou seja, a partir do princípio da disponibilidade do direito de ação, as partes levam ou não o seu conflito ao judiciário para que seja resolvido, para que seja prestada tutela jurisdicional. Havendo essa prestação da tutela jurisdicional, havendo essa necessidade da prestação, o Estado não pode se excusar. Ou seja, a jurisdição não pode mais ser compreendida como um poder do Estado, porque ele não dispõe desse poder. E principalmente considerando que todo o poder emana do povo, nos termos da Constituição, em um Estado democrático de direito, é inviável conceber a jurisdição como um poder estatal. No atual momento, na atual conjuntura de democracia, é preciso compreender essa jurisdição como um dever do Estado, já que ele não pode, como já dito, se excusar do dever de prestar a pretendida tutela jurisdicional. A partir do momento em que a parte apresenta o seu problema ao judiciário, ele tem o dever, a obrigação, de prestar a tutela jurisdicional requerida pela parte. Ele não tem a possibilidade de negar essa prestação da atividade jurisdicional. Então, não mais no Estado democrático de direito, se concebe a jurisdição como um poder do Estado, mas agora como um dever, como um serviço público prestado pelo Estado, que deve observar principalmente o princípio da eficiência, deve garantir que aquela tutela jurisdicional, no momento em que ela for concedida ou negada, que ela terá alguma utilidade para a parte. Então, cabe ao Estado conduzir a marcha processual, conduzir o andamento do processo, de forma que, no momento em que a tutela jurisdicional for efetivamente prestada, ela será útil e necessária para a parte. Não terá sido perdido o objeto da pretensão apresentada ao judiciário. Inicialmente, também é preciso tecer mais uma consideração a respeito do conceito de jurisdição. A jurisdição era tratada por Carnelucci como justa composição da lide, lide compreendida como conflito de interesses, havendo uma pretensão apresentada pelo autor e uma pretensão resistida apresentada pelo réu. No entanto, a jurisdição não tem somente essa função de resolver conflitos, tendo em vista que hoje divide-se a jurisdição entre voluntária e contenciosa. Na jurisdição contenciosa, prevalece esse entendimento de resolução de conflitos. Já na jurisdição voluntária, não há um conflito a ser resolvido. Há necessidade de intervenção do Estado para fiscalização da autonomia da vontade da parte. Como, por exemplo, numa ação de inventário, em que todas as partes estão de acordo com a partilha de bens, não há um conflito a ser analisado pelo Estado. Mas há necessidade de uma atuação do Estado para a realização da partilha. O inventário não acontece sem intervenção do Estado. Então, a jurisdição nem sempre vai ser contenciosa, nem sempre vai ter o conceito de justa composição da lide. Às vezes, ela vai ser voluntária, necessitando somente que o Estado faça a administração de interesses privados das partes, mas no âmbito público. Então, a concepção de jurisdição como justa composição da lide não tem qualquer adequação com o nosso atual sistema processual, seja ele do Código de Processo Civil de 73, seja o Código de Processo Civil agora de 2015. Entendida, portanto, a concepção de jurisdição como um dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional quando lhe for requerida por meio do princípio da disponibilidade, podendo ser dividida em contenciosa e voluntária, podemos agora compreender de fato como essa jurisdição vai ser prestada no Estado Democrático de Direito. Já mencionamos nas aulas anteriores que a prestação da atividade jurisdicional não se dá mais de forma isolada pelo magistrado, não é a convicção pessoal do magistrado que vai resolver o conflito, não é sua noção de justiça e de paz social que vai direcionar a resolução do problema que lhe foi apresentado, ou mesmo a administração do interesse privado no caso da jurisdição voluntária. A função do judiciário se altera um pouco na perspectiva democrática. A jurisdição vai passar a ser compreendida no Estado Democrático de Direito não só como um dever de prestar a tutela jurisdicional, mas de fazer isso de acordo com o devido processo legal e as suas garantias processuais que lhe são decorrentes, ou seja, de acordo com a isonomia, ampla defesa, contraditório e fundamentação das decisões. Então, essa percepção da jurisdição vai ser um pouco alterada nesse novo contexto. O nosso Código de Processo Civil de 2015, o novo Código que a gente está trabalhando nessas aulas, traz essa perspectiva da jurisdição e fala, inclusive, repetindo o texto constitucional, que nenhuma lesão ou ameaça ao direito será excluída da apreciação do judiciário. Isso significa que a jurisdição é inafastável. A partir do momento em que a parte tem algum interesse a ser tutelado pelo judiciário, o judiciário tem a obrigação de analisar o problema que lhe foi apresentado, analisar a ameaça ou lesão a direito que a parte alega sofrer. Então, a jurisdição, nesse aspecto, analisada como um dever do Estado, vai ser prestada de forma a observar todos os princípios processuais e vai ser prestada por meio do processo. O processo vai ser o meio pelo qual a jurisdição se desenvolve. Eu vou precisar da jurisdição para que exista um devido processo. Não existindo a jurisdição, também não há como haver devido processo. Sabe-se também que nem sempre a jurisdição foi atribuição do Estado. No início, no direito processual romano, nos seus primórdios, não havia qualquer interferência do Estado nos conflitos privados. Deixava-se que cada cidadão resolvesse seus conflitos por conta própria, com a prevalência sempre daquele que fosse mais forte. Eu tinha a figura da chamada autotutela. Cada pessoa era responsável por tutelar os seus próprios interesses, sem qualquer intervenção do Estado. Atualmente, no direito brasileiro, a autotutela, ou também chamada de vingança privada, ou exercício arbitrário das próprias razões, é proibida por lei, sendo inclusive tipificada como tipo penal. É um crime, exercício arbitrário das próprias razões. Não é mais possível esse meio de resolução de conflitos. Todavia, existe uma grande modalidade, atualmente, de resolução de conflitos externo ao judiciário. Não como forma de excluir a jurisdição como forma de resolução de conflitos, mas de simplificar a resolução de conflitos e deixar a jurisdição como uma opção das partes. Essa questão é bastante debatida no novo Código de Processo Civil, que traz os meios alternativos de resolução de conflitos como questões primordiais, indispensáveis para o efetivo exercício da atividade jurisdicional, para que chegue ao judiciário somente aquelas causas que não podem ser resolvidas sem a sua intervenção. Ou seja, a pretensão do legislador com a promulgação do novo Código de Processo Civil é não mais abarrotar o judiciário de demandas que poderiam ser resolvidas, ou logo em seu começo, ainda por via judicial, ou de modo extrajudicial. Então, o novo Código de Processo Civil trata das nossas três possíveis modalidades de resolução de conflitos, que vão ser arbitragem, mediação ou autocomposição, também chamada de conciliação. É interessante observar que o Código de 73 mencionou a arbitragem por pouquíssimas vezes, trazendo algumas questões referentes à conciliação, mas a expressão mediação não foi mencionada em momento nenhum, sendo que a mediação talvez seja o mais interessante desses meios alternativos de resolução de conflitos, principalmente considerando que são as próprias partes que vão chegar à solução. Na mediação, não há qualquer interferência do terceiro como julgador. O terceiro, chamado de mediador, vai somente conduzir o diálogo entre as partes, para que as partes cheguem por conta própria até a resolução de seu próprio conflito. Então, eu tenho um mediador somente para conduzir o diálogo entre as partes. Já na conciliação, eu tenho a figura do conciliador, que vai ser responsável por ajudar as partes a chegar à resolução. Ele pode sugerir soluções, ele pode trazer possíveis soluções, possíveis acordos que as partes vão aceitar ou não, renunciando ao seu direito, submetendo-se ao direito do outro ou aceitando a proposta da outra parte. O conciliador pode auxiliar as partes para que elas cheguem a um resultado que atenda aos interessados. O outro meio de resolução de conflitos alternativo trazido pela legislação processual e também tratado em lei especial na Lei nº 9.307, de 1996, vai ser a arbitragem. Quando se tratam de direitos patrimoniais disponíveis, as partes têm a possibilidade de escolher um terceiro, um árbitro, para analisar o seu caso, para analisar o conflito que vai ser apresentado. Isso é feito ou por meio de cláusula compromissória ou por meio de compromisso de arbitragem, de convenção de arbitragem. Então, as partes podem já prever, antes da existência do conflito, por meio contratual, que elas vão optar pela arbitragem, ou, diante da existência do conflito, elas optam por submeter aquele conflito específico à arbitragem. Então, a arbitragem não tira do Estado o monopólio da jurisdição, mas autoriza as partes que procurem um terceiro para resolver o conflito. A arbitragem pode ser um pouco mais interessante para as partes do que o próprio processo judicial, tendo em vista que a lei de arbitragem traz prazos específicos de duração bastante restritos e com poucas possibilidades de recurso. A arbitragem tem que durar por seis meses, sendo cabível somente contra a sentença arbitral o recurso de embargo de declaração, caso haja omissão, obscuridade ou contradição. A partir do momento em que as partes escolhem por submeter o seu conflito a um árbitro, elas estão renunciando às possibilidades de recurso e já estão previamente aceitando a decisão daquele árbitro. Então, a arbitragem pode ser mais interessante por ser mais célebre para as partes do que o processo judicial. Dentre esses três meios de resolução de conflitos, vale destacar que eles estão especificamente, expressamente mencionados no novo Código de Processo Civil. Logo em seu início, o próprio Código já trata a possibilidade de apresentar as questões a meios alternativos de resolução de conflitos. O Código inicia em seu artigo 3º, na parte de normas gerais, tratando de questões gerais do direito processual civil, aplicáveis a todo e qualquer processo, a repetição do texto constitucional, informando que não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou lesão a direito. Então, o Código traz um princípio fundamental previsto na Constituição da inafastabilidade da jurisdição para dentro do texto infraconstitucional. Apesar de não se excluir do judiciário, do judiciário ser inafastável, uma vez que o Estado detém o monopólio da jurisdição, o próprio Estado concede às partes a possibilidade da arbitragem no parágrafo 1º desse artigo 3º. É permitida a arbitragem nas formas da lei. Na forma da lei, no caso, Lei nº 9.307, de 1996, que regulamenta o exercício da arbitragem no direito brasileiro. No seu parágrafo 2º, o Estado incentiva a resolução alternativa de conflitos, falando que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ou seja, o Estado vai passar a exercer, a incentivar a mediação e a conciliação. O Estado vai incentivar que as partes resolvam o conflito sem que seja necessária a imposição de uma sentença judicial. Em seu parágrafo 3º, também do artigo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Lembrando que o Código de 73 nada menciona a respeito da mediação. É uma novidade da atual legislação brasileira, promulgada agora em 2015. E é interessante observar que esse artigo 3º, parágrafo 3º do novo CPC, Lei nº 13.105, de 2005, traz a solução consensual de conflitos com um dever não só do magistrado, mas também dos advogados, defensores públicos e Ministério Público. Ou seja, todos os sujeitos envolvidos no processo devem buscar preferencialmente a solução alternativa de conflitos. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. No Estado Democrático de Direito, é possível compreender o processo como instrumento da jurisdição? Como estamos trabalhando o conceito de jurisdição no Estado Democrático de Direito, é importante superar a máxima trazida pela doutrina instrumentalista, influenciada pela teoria do processo como relação jurídica, de Oscar von Biloff, que determina que o processo é instrumento da jurisdição, quando, na verdade, ocorre o inverso. É a jurisdição que é um instrumento do processo. O processo nada mais é que um mecanismo de efetivação de direitos fundamentais. Sendo um mecanismo de efetivação de direitos fundamentais, ele precisa de uma forma para funcionar. Ou seja, ele funciona por meio da jurisdição. A jurisdição está a serviço do processo para resolver os conflitos. Então, não é mais o processo que é instrumento da jurisdição, como era compreendido anteriormente, em um contexto de Estado Social, que se colocava todo o procedimento judicial à disposição do magistrado para que ele alcançasse os já mencionados em aulas anteriores, escopos metajurídicos do processo e determinações de paz social e justiça, que o Estado tinha como função numa perspectiva socializante do processo. Numa perspectiva democrática do processo, não é mais possível que o procedimento, a estrutura processual, esteja à disposição do magistrado para alcançar tais fins, tendo em vista que o processo já tem uma finalidade em si mesmo, que é efetivar direitos fundamentais. Para isso, ele vai precisar da atividade jurisdicional. Ele vai precisar da jurisdição para que ele consiga efetivar os direitos fundamentais previstos na Constituição. Valendo lembrar ainda que a própria jurisdição vai ser considerada um direito fundamental a partir do momento em que ela está lá no artigo 5º da Constituição, garantindo que não se excluirá ameaça ou lesão ao direito da apreciação do judiciário, inclui-se a própria jurisdição como um direito fundamental. Então, a jurisdição, essa atividade do judiciário, precisa do processo para funcionar, já que o processo vai ser uma garantia fundamental, com suas garantias previstas no texto constitucional, e, ao mesmo tempo, o processo precisa da jurisdição para cumprir sua função de garantir direitos fundamentais. Lembrando que nem sempre a jurisdição vai atuar por meio do processo, já que ela pode ser transferida para a arbitragem e para as alternativas de solução de conflitos. A partir do momento em que o Estado transfere a possibilidade de resolver um conflito de forma extrajudicial, essa fórmula já não vai ser processual. E não deixa de existir jurisdição só porque um acordo foi realizado ao começo do processo. Se as partes conseguiram chegar a uma conclusão, chegar a um acordo, logo depois da apresentação da petição inicial, ou logo depois da contestação, já que agora, nesse novo momento processual, a jurisdição vai ter essa função de resolver o conflito a qualquer momento do processo, e não só mais no seu momento inicial, eu tenho jurisdição, eu tenho prestação de tutela jurisdicional com o próprio judiciário incentivando a resolução de conflitos, apesar de não ter um processo desenvolvido em contraditório, ampla defesa, isonomia, fundamentação das decisões, já que a decisão não vai ser sequer fundamentada, já que ela vai se basear em um acordo. Eu não tenho toda a estrutura procedimental necessária para a configuração do processo, mas eu tenho prestação de atividade jurisdicional. Então, o processo se utiliza da jurisdição, mas a jurisdição não se utiliza do processo. Então, revela-se equivocada essa concepção, essa máxima da doutrina instrumentalista, que inclusive tem esse nome instrumentalista justamente por causa dessa máxima, de que o processo é instrumento da jurisdição. Então, essa função jurisdicional se inicia normalmente, principalmente agora no novo Código, com a tentativa de resolução alternativa do conflito. Tenta-se resolver o problema sem que seja necessária a imposição de um provimento jurisdicional, ainda que construído de forma participada pelas partes, pode ser muito mais interessante para as partes que elas mesmas encontrem a solução para o problema. Pode ser que elas mesmas, a partir do diálogo, consigam resolver o problema. É necessário analisar com cuidado essa questão da mediação e conciliação, para que ela também não seja uma imposição para as partes. A mediação e a conciliação, assim como a arbitragem também, é um direito da parte, é uma faculdade, um poder de escolha. Elas podem ou não se submeter a esse meio alternativo de resolução de conflitos. Elas não são obrigadas a resolver o conflito de forma alternativa, judicialmente ou extrajudicialmente. Porém, deve ser incentivado, porque no direito brasileiro ainda temos aquele costume de judicialização de todos os problemas, de judicialização de todos os conflitos e pouca tentativa de resolução dos conflitos por métodos alternativos. Então, o que é interessante observar nesse novo código é que ele transfere também para os advogados, defensoria e ministério público o dever de incentivar a resolução alternativa de conflitos. Ou seja, o advogado, no momento em que ele recebe seu cliente e que ele leva para ele uma demanda, leva para ele um conflito, um interesse, um direito violado, ele pode optar por chamar a parte contrária e ele mesmo realizar o acordo, submetendo esse acordo à homologação do judiciário. Continua havendo uma intervenção do Estado para a homologação desse acordo, para que no futuro ele se torne título executivo judicial. Então, o próprio advogado pode incentivar essa resolução alternativa de conflitos, da mesma forma como a defensoria e o ministério público. A defensoria da mesma situação, recebendo um cliente, recebendo um cidadão que procura pela assistência judiciária, pode propor uma solução alternativa de conflitos, seja pela mediação, seja pela conciliação. E o ministério público, no curso dos autos e também fora dele, pode fazer a mesma proposta. Então, eu tenho essa inovação no novo Código, de trazer a possibilidade de resolução de conflitos a qualquer momento do processo, sem que seja necessária a imposição da sentença. Não precisa mais ser só no momento inicial, como acontece no Código de 73, que prevê que, caso o juiz entenda ser cabível, ele poderá marcar a audiência de conciliação, no começo do processo, no começo do procedimento. No novo Código, essa resolução de conflitos pode ocorrer a qualquer momento do processo, em que as partes consigam chegar a um acordo, independentemente de ter sido proferido sentença ou não, cabendo ao judiciário e aos demais sujeitos do processo, incentivar essa resolução alternativa de conflitos a todo e qualquer momento. E, por fim, mais uma questão interessante que o Código traz, logo no seu início, que ele menciona, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, uma das características da jurisdição é que ela tem que ser prestada em prazo razoável. Ela não pode ser demasiadamente prolongada no tempo, a atividade procedimental não pode ser extremamente longa, sob pena de não conseguir atingir o seu objetivo. No momento em que for ser tutelado um direito, aquele direito já não mais interessa para a parte. Eu preciso, por exemplo, de matricular uma criança numa creche para o ano letivo de 2015. Essa pretensão só me interessa durante o ano letivo de 2015. Caso a tutela jurisdicional leve mais de um ano para ser prestada, ela perde completamente seu interesse. Então, o Estado viola o seu dever de prestar o serviço público da jurisdição. E, além disso, é interessante observar que as partes têm direito, segundo o artigo 4º do novo texto processual, há uma tutela de mérito integral, incluindo atividade satisfativa. Ou seja, a parte tem direito a todo um processo de conhecimento, incluindo também a fase executiva em um prazo razoável. E aí, vai ser necessário reanalisar o que nós chamamos de acesso à justiça. Normalmente, se trata de acesso à justiça, fazendo remissão à obra de Mauro Capeletti e Brian Gart, que estudaram as três ondas renovatórias de acesso à justiça. Que trouxe a possibilidade de acesso ao judiciário para todos, trouxe a possibilidade de tutela coletiva de direitos difusos, e trouxe também a possibilidade de gratuidade judiciária, de acesso ao judiciário sem o pagamento de custas. Mas, em momento nenhum dessa obra, foi tratado como seria, como ocorreria essa prestação da tutela jurisdicional. Que esse acesso à justiça limita-se ao início do processo, ao início do procedimental, sem garantir às partes uma atividade de mérito do judiciário. Que ele chegasse ao final com a sentença proferida. Então, garante-se à parte, tão somente o direito de ingressar no judiciário, mas nada se menciona sobre o período em que ela vai permanecer no judiciário. E, além disso, ainda considero equivocada essa expressão acesso à justiça, tendo em vista a amplitude do termo justiça. É um termo extremamente amplo, as acepções são as inúmeras possíveis. Então, diante desse contexto democrático, o mais correto seria mencionar acesso à jurisdição. Acesso do cidadão interessado com algum direito violado ao judiciário para que ele obtenha, em prazo razoável, a resolução do seu conflito. Para que ele obtenha a resolução do seu conflito, é necessário ou que haja uma resolução por meios alternativos, ou que ele possa participar de todo o procedimento até o provimento final, construindo o provimento final. Então, não basta simplesmente abrir as portas do judiciário para todo e qualquer cidadão, por meio da gratuidade judiciária, da simplificação dos procedimentos, incluindo o que acontece nos juizados especiais em que se chega a se dispensar a figura do advogado, sem que haja um direito da parte de chegar até uma sentença meritória. A parte possui também o direito de ter uma resposta no judiciário. Então, o acesso à jurisdição vai ter um aspecto muito mais amplo do que o acesso à justiça e muito menos vago. Porque, quando eu falo em acesso à justiça, presume-se que o judiciário dará uma solução justa. E, quando se fala em acesso à jurisdição, presume-se que o Estado vai cumprir o seu dever de resolver o conflito que lhe foi apresentado em tempo razoável, em observância das garantias fundamentais do processo. Nesses aspectos, o acesso à jurisdição seria muito mais compatível ao Estado Democrático de Direito do que a expressão acesso à justiça. Essa atividade jurisdicional vai se desenvolver segundo uma série de princípios que vai regulamentar como o Estado vai prestar esse serviço público indispensável para a tutela dos direitos fundamentais, indispensável para a concretização da democracia. O primeiro princípio que devemos analisar quando tratamos de jurisdição é o princípio da investidura. Isso significa que somente pode exercer a jurisdição aquele que está devidamente investido no cargo de julgador, aquele que ou foi aprovado em concurso de provas de títulos para exercer a função judicial ou que foi escolhido para compor algum tribunal local ou tribunal superior, mediante os critérios de antiguidade e merecimento ou pelas vagas o quinto constitucional. Caso a pessoa não tenha essa investidura no cargo público, não esteja autorizada a exercer a função julgadora pelo Estado, também não há jurisdição. O primeiro princípio, então, a ser observado é o princípio da investidura. Um outro princípio que vai regulamentar a atividade jurisdicional é o princípio da inevitabilidade, ou seja, a jurisdição é inevitável. A partir do momento em que um conflito é apresentado para o judiciário, o autor aceita que a solução possa ser positiva, possa ser favorável à sua pretensão ou possa ser desfavorável. Da mesma forma, o réu, quando ingressa no processo, ainda que contra a sua vontade, ele está comparecendo como réu, apesar de que ele não queria compor aquele conflito, ele também se submete, inevitavelmente, à sentença judicial. Ele fica obrigado a cumpri-la. As partes, diante de uma sentença judicial, que reconhece algum direito, que determina alguma obrigação, elas são obrigadas a aceitar a decisão judicial e a cumprir, ou seja, a função jurisdicional é inevitável. Um outro princípio é o princípio da indelegabilidade, que significa que a função jurisdicional não será delegada em hipótese alguma, a não ser quando o próprio Estado autoriza que as partes busquem arbitragem, mas isso não significa necessariamente uma delegação da função jurisdicional, mas tão somente significa que o Estado concede o poder de escolha, mas uma vez metida a ele a função jurisdicional, cabe a ele e a ele somente julgar aquele conflito. Vamos à nossa próxima pergunta. Qual seria a adequada compreensão da expressão acesso à justiça no Estado Democrático de Direito? Como mencionamos, é preciso rever a questão do acesso à justiça. Ela não pode mais ser compreendida como uma busca pela decisão justa, até porque decisão justa na concepção do magistrado pode ser uma, na concepção do autor pode ser outra e na do réu ainda uma terceira concepção do que seria justo na resolução daquele caso. Então, se eu deixo a expressão acesso à justiça de forma livre e ampla, na literatura jurídica brasileira, sem determinar o que ela realmente significa, é possível que hajam arbitrariedades no curso do processo, que o juiz aplique o direito da forma como lhe convier, da forma como ele considerar justo. Como no Estado Democrático de Direito eu não tenho mais abertura para discricionariedades do julgador, não é mais possível conceber acesso à justiça como a busca por uma decisão justa. Também não posso conceber acesso à justiça como uma simples possibilidade de chegar até o judiciário, porque chegar ao judiciário não significa que a parte vai ter o seu direito tutelado e nem que ela vai ter oportunidade de discutir o seu direito que ela pretende receber a tutela. Então, o conceito adequado de acesso à justiça no atual Estado Democrático de Direito seria o direito da parte de buscar o judiciário para receber em tempo razoável a resolução dos seus conflitos mediante sentença meritória proferida pelo judiciário com a possibilidade de início também em tempo razoável da atividade satisfativa do direito que lhe foi reconhecido. Então, é necessário rever esse acesso à justiça nessa concepção democrática. E esse acesso à justiça, tratado agora como acesso à jurisdição, vai se meter aos princípios, como estávamos mencionando, o princípio da investidura, o princípio da indelegabilidade, o princípio da inevitabilidade, ou seja, a atividade judicial não vai ser delegada, a sentença judicial é inevitável, é impossível que a parte se exima de seu cumprimento, porque o próprio judiciário vai fornecer mecanismos para garantir o efetivo cumprimento da obrigação e ela deve ser acessível por meio daqueles a quem foi concedida a investidura para julgar. Lembrando que o juiz não vai ter mais uma mera atividade julgadora, ele não vai somente dizer o direito, mas ele vai analisar a questão apresentada, no caso concreto, com uma atividade de interpretação principiológica e, principalmente, garantindo o efetivo exercício dos direitos fundamentais e das garantias processuais previstas na Constituição. Além da indelegabilidade, inevitabilidade e investidura, temos também, como princípio, o princípio do juízo natural. Isso significa que, no direito brasileiro, não é possível que um tribunal seja criado para julgamento de um caso específico. Eu preciso que os casos pré-existentes, os casos sejam julgados por tribunais pré-existentes ao caso. Não é possível que seja feito, como foi feito no caso da Alemanha, a criação do Tribunal de Nuremberg, que foi criado única e exclusivamente para o julgamento dos crimes ocorridos durante o nazismo. No direito brasileiro, isso é inviável, porque isso acabaria com a imparcialidade do julgador, que é o outro aspecto bastante interessante da jurisdição. Ela deve ser imparcial. E é até por isso que eu retiro dela o conceito de justiça e o transformo em jurisdição. Porque, se se permite o conceito de justiça, o julgador deixa de ser imparcial e traz para o processo a sua própria concepção de justiça, o que não é mais admitido no Estado Democrático de Direito. A concepção de justiça do próprio julgador, as suas convicções pessoais do que seria justo, não interessam ao processo. O que interessa ao processo é a resposta das alegações trazidas pelas partes. O que interessa ao processo é que a parte tenha a tutela jurisdicional que foi pleiteada por ela ou, então, que lhe seja negada, mas de forma devidamente fundamentada. Então, a jurisdição deve ser exercida de forma a permitir que a parte participe da atividade processual, a permitir que a parte possa discutir e de forma que o juiz seja sempre imparcial. Ele esteja ali como o terceiro que vai ouvir as alegações das partes, vai analisar as alegações das partes, vai permitir que elas participem da construção do mérito processual, garantindo-lhes, inclusive, que se chegue ao mérito processual sempre que possível. Então, temos o princípio da inevitabilidade, indelegabilidade, o princípio da investidura, o princípio do juízo natural. Também vamos ter o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme mencionado. O judiciário permanece inerte até que um conflito lhe seja apresentado. A partir do momento em que um conflito é apresentado ao judiciário por meio do exercício dos direitos de ação previsto no princípio da disponibilidade da parte, que pode optar por buscar ou não o judiciário, o judiciário tem que julgar a causa que lhe foi apresentada. Ele não pode se eximir do julgamento, ele não pode transferir a função jurisdicional para ninguém, ele não pode simplesmente falar essa causa é irrelevante, nós não vamos analisar, não vamos julgar uma ação de cobrança em que se pretende a cobrança de R$ 100, porque seria irrelevante para o judiciário, independentemente da relevância social, econômico, financeiro do direito pretendido. Se um direito foi violado ou ameaçado, o judiciário tem a obrigação de prestar atividade jurisdicional. Por isso que não vai ser mais possível conceber a jurisdição como um poder do Estado. Não há qualquer poder do Estado. O poder que existe é do povo. Então, o poder é do povo de movimentar o judiciário, de requerer que o judiciário saia da inércia que lhe é peculiar e vá para a sua movimentação, prestando a tutela jurisdicional pretendida. Desse modo, a função jurisdicional vai ser inafastável. A parte, ao procurar o judiciário, tem a garantia de que vai obter alguma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa. E essa atividade judiciária deve ser realizada de forma a permitir que as partes participem dessa função jurisdicional. Não vai ser mais única e exclusiva do julgador, não vai ser mais um exercício de sapiência do julgador, não vai ser mais um exercício de manifestação de vontade do julgador e imposição da sua vontade às partes, como ocorria no Estado Social. A função jurisdicional agora no Estado Democrático de Direito tem toda a sua perspectiva alterada, de forma a garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais daqueles que têm seus direitos violados. E isso só vai ser possível por meio das garantias fundamentais do processo, previstas no texto constitucional. Então, o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, ao repetir o texto constitucional e falar não será excluída da apreciação do judiciário nenhuma ameaça ou lesão ao direito, ela garante essa inafastabilidade da jurisdição e garante ainda o direito da parte de peticionar, de buscar o judiciário para resolver um conflito ou de buscar o judiciário, nos casos de jurisdição voluntária, para administrar os seus interesses privados, para tutelar aquele direito que somente é possível de ser exercido mediante intervenção do judiciário. Então, temos essa nova perspectiva do que seria a jurisdição, a partir dos princípios da jurisdição, da indelegabilidade, inevitabilidade, investidura, juízo natural, a partir também da questão da mudança do acesso à justiça para a concepção de acesso à jurisdição, do direito da parte de alcançar em tempo razoável o direito que busca, e muda-se completamente a função jurisdicional nesse aspecto democrático. Essa função jurisdicional deve também atentar a todo e qualquer momento que houve uma mudança de paradigma estatal em 1988, que transformou o Estado Social em Estado Democrático de Direito. E um dos mecanismos de concretizar essa democracia vai ser por meio dessa atividade jurisdicional devidamente prestada, concebida como um serviço público, incluída no rol dos princípios que a Constituição faz à administração pública, tratando-a como um serviço público. Ou seja, tem que observar legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade. A publicidade, inclusive, em relação à jurisdição, é bastante interessante para que possa haver fiscalização da atividade do judiciário. O judiciário não pode atuar de forma secreta, a não ser nos casos específicos de segredo de justiça, previstos no Código 73 e repetidos na sua integralidade agora no novo Código de 2015, o judiciário tem que prestar serviço público de forma a dar publicidade a esse serviço que é prestado. O que é bastante interessante, principalmente diante da atuação nacional do CNJ, que vem organizando toda a prestação do serviço judiciário, toda a prestação desse serviço público, de forma a buscar a sua eficiência. Por meio dessa atuação do CNJ, é possível constatar quantos processos são julgados por cada julgador, qual é o seu índice de eficiência, qual é a quantidade de processos que estão em tramitação, para saber se uma comarca está com muito processo, está com pouco processo, se existe a necessidade de criação de uma nova vara para determinada comarca. Então, o CNJ tem tido uma função extremamente interessante no direito processual, em relação à publicidade da atividade jurisdicional. Porque, anteriormente, no Estado Social, ela era uma função que era exercida pelo Estado da forma como bem entendia, sem muita preocupação com o cumprimento de prazos, sem muita preocupação com a quantidade de trabalho. E, por isso, os direitos fundamentais das partes eram deixados de lado. Eles eram ignorados, porque pouco se preocupava com a atividade jurisdicional. Agora, na perspectiva do Estado Democrático de Direito, essa atividade jurisdicional ganha um novo aspecto que vai ser essencial para a concretização da democracia, porque vai permitir a inclusão no debate estatal de direitos fundamentais de minorias, de partes que normalmente não têm voz, em decisões da maioria, como normalmente acontece em governos democráticos. Então, a atividade jurisdicional se torna de extrema relevância para que seja possível a inclusão, a participação e a fiscalização popular por meio do processo jurisdicional. A função do Estado, como órgão judiciário, é permitir a inclusão de todos, que todos possam levar os seus conflitos ao judiciário, que todos possam fiscalizar a atividade judiciária, que todos possam participar da construção de uma sentença judicial. Não é mais interessante que o Estado faça isso de forma isolada, de forma solitária, de forma solipsista, porque o interessante no Estado Democrático de Direito é permitir a inclusão popular dentro da atividade estatal, o que inclui atividade judiciária. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Sendo a jurisdição monopólio do Estado, não deveria a lei vedar a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos? Normalmente se pensa, se o Estado detém o monopólio da jurisdição, caberia a ele e somente a ele resolver os conflitos existentes entre os cidadãos. Todavia o próprio Estado opta por permitir que as partes possam procurar meios alternativos de resolução de conflito. Normalmente questiona-se muito essa questão em relação à arbitragem, porque a arbitragem vai ter a força de uma decisão judicial, ela tanto se assemelha a um processo jurisdicional, que a sentença arbitral é incluída no Código, tanto de 73 como de 2015, como título executivo judicial. Mas é o próprio Estado que transfere essa obrigação de julgar para o terceiro, mediante escolha das partes. O próprio Estado abre um pouco o seu monopólio, permitindo que terceiros resolvam conflitos, desde que as partes queiram que o terceiro resolva conflito. A arbitragem é tão somente escolha das partes autorizada pelo Judiciário. Sendo autorizada pelo Judiciário na forma legislativa e sendo opção das partes, não há quebra do monopólio da jurisdição, porque o próprio Estado autorizou. Isso fica um pouco mais perceptível em relação à mediação e conciliação, porque ela pode acontecer, inclusive, dentro do próprio Judiciário, e mesmo quando ela ocorre fora do âmbito jurisdicional, significa que ela vai precisar de uma homologação judicial para alcançar o status de título executivo judicial. Então, não se dispensa a atividade jurisdicional, mesmo quando a resolução de conflito, seja ela judicial ou extrajudicial, no caso da conciliação e da mediação, porque o Estado vai precisar homologar aquele acordo formulado entre as partes, seja dentro do escritório do advogado, seja formulado com a Defensoria Pública, ou seja formulado simplesmente pelas partes e metida ao Judiciário para homologação. Enquanto não há homologação do Judiciário, essas decisões não se tornam títulos executivos judiciais. Então, mesmo nesses casos, eu ainda preciso do Judiciário para iniciar a fase executiva, para iniciar a atividade satisfativa. Nem mesmo na arbitragem pode ocorrer atividade satisfativa sem que haja a intervenção do Judiciário. Cabe à arbitragem, então, somente resolver o conflito. Quem vai poder obrigar as partes a cumprir aquela obrigação ou não, a cumprir, a receber o direito que lhe foi garantido por meio da decisão arbitral, vai ser o Judiciário. Então, somente o Judiciário vai ter a possibilidade de resolver aquele conflito de forma efetiva. Depois que já foi reconhecido o direito, a sentença arbitral acaba com o processo de arbitragem ali. O que vão precisar do Judiciário para chegar à resolução de fato do problema, para chegar à satisfação da obrigação. Então, não há uma quebra do monopólio da jurisdição, porque essas decisões proferidas na conciliação ou na mediação, os acordos celebrados entre as partes, ou serão homologadas pelo Judiciário para que possam ser executados futuramente, ou no caso da arbitragem, ela vai ter que ser submetida ao Judiciário para que possa ser executada, ainda que não precise da homologação. O Estado transferiu ao árbitro o poder de julgar, desde que escolhido pelas partes, desde que haja plena manifestação da autonomia da vontade das partes, o Judiciário transfere esse poder para a arbitragem, mas não transfere para a arbitragem a função de satisfazer a obrigação de conceder de fato o direito reconhecido na decisão. Mesmo ao fim do processo da arbitragem, será necessário o processo jurisdicional. Então, não há transferência total da jurisdição. E o que é interessante ainda observar em relação à arbitragem é que, mesmo havendo cláusula compromissória em determinado contrato, em que as partes se comprometem em processo futuro a se submeter à arbitragem, caso isso não seja legado na petição inicial, nem seja apontado pelo réu na sua contestação, o juiz não poderá reconhecer a arbitragem de ofício sob pena de violar a autonomia das vontades da parte que estão implicitamente renunciando àquela cláusula contratual e sob pena também de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Como ela é inafastável, se as partes optaram por deixar a arbitragem de lado, mesmo que anteriormente pactuada por elas, o judiciário agora tem que receber a função de julgar o caso que lhe foi apresentado. Então, dessa forma, não há transferência da jurisdição para outro ente. Principalmente, é importante considerar ainda que no caso da arbitragem, que ela somente pode ser determinada antes que o conflito seja levado para o judiciário. Depois que o conflito já foi apresentado ao judiciário, não se pode mais transferir a função de julgar para um terceiro. O Estado assume para si a função julgadora e deve cumpri-la até o final. Então, na presente aula, nós tratamos sobre a jurisdição como o terceiro elemento estrutural da trilogia do processo, composto por processo, jurisdição e ação, de forma a revisitar o seu conceito para superar a sua noção trazida no Estado social como poder do Estado, superar a sua noção de que o Estado tem o poder de prestar atividade jurisdicional para compreender agora que ele tem o dever de prestar atividade jurisdicional. Diante desse dever do Estado de prestar atividade jurisdicional, de prestar a jurisdição, nós compreendemos a jurisdição como um direito fundamental, um direito que não pode ser negado aos cidadãos. Então, essa perspectiva da jurisdição é completamente modificada na atual situação de Estado democrático de direito, já trazida pela Constituição 88 e reforçada agora pelo novo texto processual de 2015, que também adota a teoria constitucionalista do processo, que vai interferir ainda nessa concepção de jurisdição, garantindo que as partes vão ter os seus conflitos resolvidos pelo judiciário quando elas quiserem apresentar o conflito ao judiciário. Não vai haver afastamento da função jurisdicional, seja por qualquer motivo. E o novo Código ainda garante, como mencionado, o direito da parte de obter a sentença de mérito em prazo razoável, ampliando a noção de acesso à justiça, transformando essa compreensão de acesso à justiça em acesso à jurisdição. Deixando bastante claro que não basta garantir o acesso ao judiciário para resolver o problema, mas também é necessário permitir que as partes participem do processo de forma ativa, de forma a participar da construção do provimento final, garantindo ainda também que as partes vão obter esse provimento final que elas pretendem, que não vai ser mais permitido que o judiciário simplesmente desconsidere a causa apresentada e não analise o conflito que foi apresentado pela parte. Diante dessa conceituação nova de jurisdição, podemos passar na nossa próxima aula para uma análise do direito de ação. Agradeço a atenção de vocês e ficam convidados para a nossa próxima aula. Obrigada. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.just.br Você sabe também. Pode estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.just.br Acesse o site www.tvjustiça.just.br Tchau.